Para tudo dar certo durante a Copa, o trabalho dos voluntários é fundamental. Eles ajudam o turista desde o desembarque até as coordenadas dentro dos estádios. A repórter Mara Knup acompanhou um voluntário que foi dar as boas-vindas no aeroporto de Brasília. Ainda era cedo e lá estava o servidor público Delson se preparando, vestindo a camisa. Ele foi um dos selecionados para trabalhar como voluntário na Copa das Confederações. É sempre muito bom saber que a gente foi selecionado dentre outras pessoas. É claro que eu fiquei contente. Para ele, fazer parte de um grande evento como esse é motivo de alegria e satisfação. Eu vesti a camisa e pretendo ajudar o Brasil nessa empreitada. Delson saiu às 8 da manhã de casa. Enfrentou 30 minutos de estrada. Tudo para encarar 3 horas de trabalho no aeroporto de Brasília. A missão? Ajudar os torcedores com informações e dar as boas-vindas. A primeira ação do dia foi com o estudante Felipe, que veio de São Paulo. Delson lhe deu o mapa e as orientações. Quando você pegar o seu ingresso, lá vai constar o tipo de entrada que você vai ficar. Aqui tem todas elas bem especificadas. Lá você vai perceber que está tudo sinalizado. Vai ser muito fácil de achar o seu local. Entre as cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, mais de 12 mil voluntários vão estar em ação selecionados pelo governo federal e pela FIFA. Mas não vai ser só nos aeroportos. Eles vão estar nos shoppings, nos pontos turísticos, nas rodoviárias. Aonde tiver um turista, lá vai estar o voluntário. Todos tiveram treinamento e aprenderam como lidar com os turistas nas áreas de embarque e desembarque, por exemplo. A explicar como pegar um táxi, um ônibus, como chegar aos locais dos jogos e também prestar informações turísticas. A atuação dos voluntários é uma grande rede que faz todo o sistema funcionar. É um trabalho essencial. Nós mobilizamos um voluntariado do governo, outro é o voluntariado da FIFA, para que os turistas, as pessoas que vão ao estádio, sejam informadas, sejam acolhidas, tenham uma boa recepção. E é também uma preparação para o grande voluntariado, que nós queremos reunir um milhão de voluntários para a Copa do Mundo de 2014. Delson trabalhou bastante no aeroporto de Brasília. Não ganhou nada, mas viu muita gente sorrindo, de bom humor, e retribuiu cada gesto. Este torcedor aqui, todo fantasiado, resolveu se juntar a ele e deu boas-vindas de uma maneira diferente, com música. E teve gente que adorou a recepção. Está muito bom tudo, muito bom. Apenas chegamos ayer, a gente, meus respeitos, são muito amáveis aqui. Fui muito bem recebido e o aeroporto bem cheio também, recebendo bastante turistas. Então isso é importante aqui para a cidade de Brasília. E com a movimentação da Copa das Confederações, os aeroportos receberam mais gente. Um balanço divulgado nesta semana mostra que tudo ocorreu dentro do padrão de normalidade. A reportagem é de Isabela Azevedo. O aeroporto internacional de Brasília registrou aumento de 20% no número de partidas e chegadas no último sábado, data da abertura da Copa das Confederações e do jogo entre Brasil e Japão. O percentual de voos atrasados na capital federal, no entanto, permaneceu normal, segundo a Secretaria de Aviação Civil. Ficou na casa dos 10% no sábado e 6,4% no domingo. O número de atrasos nos aeroportos de Recife e do Rio, que também receberam jogos do torneio no fim de semana, ficaram dentro da normalidade. No sábado, o aeroporto do Galeão registrou 11,6% de atraso. E no Santos Dumont, esse percentual ficou em 1,6%. Já o aeroporto de Recife teve 11,8% de voos atrasados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira no Centro Aberto de Mídia, montado no Rio de Janeiro para a cobertura do Mundial. Durante a Copa das Confederações, 220 funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vão atuar nos aeroportos da cidade-sede para reforçar a fiscalização do sistema de transporte aéreo. Além de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, os aeroportos de São Paulo e Campinas também são alvo da operação especial. No Galeão, em Guarulhos, e no aeroporto JK, em Brasília, as equipes trabalham 24 horas por dia em turnos de revezamento. Nos demais aeroportos, a operação ocorre de 7 da manhã até às 11 horas da noite. Durante o anúncio dos dados coletados no último fim de semana, o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, disse ainda ter confiança de que os aeroportos vão suportar o aumento do fluxo de passageiros na Copa do Mundo de 2014. Com relação aos aeroportos da Copa, nós não temos plano B, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O calendário está definido, esses aeroportos precisam estar em condições de operar com capacidade para atender a demanda que teremos. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal.